Seja bem-vindo ao nosso canal, e no vídeo de hoje vamos falar sobre carros incríveis e suas histórias. Hoje vamos conhecer a Porsche, uma das marcas mais prestigiadas e inovadoras do mundo automotivo. Por trás da marca Porsche, há uma história prodigiosa e sombria, uma história de sucesso, tragédia, inovação e destruição. Mas, para que tudo isso faça sentido, temos que regressar no tempo onde tudo começou. Em 1898, Ferdinand Porsche tinha acabado de deixar o seu emprego para dar início a uma nova carreira no mundo automotivo. Durante as décadas seguintes, criou alguns dos mais rápidos e inovadores modelos de veículos para outros fabricantes de automóveis, tornando-se um dos maiores engenheiros de todos os tempos. Porsche acabou por se envolver em projetos militares para o regime nazista, o que o levou à prisão e acabou por repostar a vida. Apertem os cintos, porque vamos fazer uma viagem para descobrir a verdadeira história da Porsche. E como conseguiram transformar-se em uma das maiores marcas de automóveis de luxo conhecidas atualmente. Ferdinand Porsche nasceu em 3 de setembro de 1875, em uma pequena aldeia do Império Austro-Húngaro, atualmente um território da República Checa. Enquanto as carruagens, os trens e as bicicletas eram os principais meios de transporte da época. Porsche trabalhava em tempo integral na oficina do pai. Uma vez que era o filho mais velho a supervisionar os negócios da família. Estes tempos revelaram-se difíceis para Ferdinand, que seguiu com relutância as exigências do pai para um trabalho que nunca gostou de fazer, pois preferia os estudos. Por outro lado, o pai não estava satisfeito com o seu novo passatempo e dizia frequentemente para parar de se ocupar com tais disparádios. Mas, após reparar a paixão e obsessão de Ferdinand pela eletricidade, decidiu inscrever o filho na Escola Técnica Imperial de Reichenberg, para desenvolver os seus conhecimentos de engenharia. Ele instalou lâmpadas elétricas por toda a casa. E nesta altura o seu pai já não podia ignorar o talento do filho. E por isso, acabou por ceder e deixá-lo seguir o seu próprio caminho. Ele mal sabia que este novo caminho iria ajudar a criar uma nova indústria, pioneira de automóveis. No ano de 1893, com 18 anos, Ferdinand deixou a sua casa e conseguiu o seu primeiro emprego na Bella Eger, uma fabricante de máquinas elétricas na cidade de Viena. Durante o tempo em que esteve na Bella Eger, Ferdinand Porsche construiu o primeiro motor elétrico, de cubo de roda da empresa. Este motor elétrico destinava-se a ser ligado à roda de qualquer veículo e a fazê-lo se mover. Na época, era utilizado apenas para bicicletas. Mas pouco tempo depois Ferdinand estava desenvolvendo outras ideias para este motor. Ferdinand, depois de 5 anos trabalhando na Bella Eger, decidiu deixar o emprego e começou a trabalhar para Jacob Loner, que havia deixado recentemente de produzir carruagens, para se concentrar na construção de veículos autônomos. Foi aí que Ferdinand, com 23 anos, utilizou os seus motores elétricos para construir o seu primeiro automóvel. O Porsche P1 Era um carro totalmente elétrico construído com uma carruagem de madeira e tinha uma autonomia aproximada de 49 milhas. Porsche continuou a melhorar o design do seu veículo até 1900. Quando adicionou um motor de combustão interna para alimentar os motores elétricos do veículo. Criando assim O primeiro automóvel a gasolina do mundo Um carro híbrido elétrico O eletromóvel Loner e Porsche, com este novo veículo, venceriam diversos eventos, quebrando vários recordes de velocidade austríacos, viajando a uma velocidade máxima de 36 milhas por hora. No entanto, apesar do veículo híbrido da Porsche ser uma brilhante obra de arte mecânica e estar muito à frente do seu tempo, a parceria entre Porsche e a Loner terminou alguns anos mais tarde. Pouco depois, o fabricante de automóveis Austro Daimler recrutou Porsche como seu projetista-chefe. Nesse tempo, a Daimler era líder no campo dos motores a combustão modernos, e foi a que Porsche projetou o seu primeiro automóvel com motor exclusivamente a gasolina, o astro Daimler Maia, em 1908. Era capaz de atingir a velocidade máxima de 85 km por hora, e foi construído especificamente para a popular Corrida de Prince Henry em 1910, onde obteve uma vitória em Primeiro, Segundo e Terceiro Lugares. Esta vitória proporcionou ao jovem mecânico uma maior popularidade, e justificou a sua designação como chefe na empresa. No entanto, quando a Primeira Guerra Mundial iniciou em 1914, uma enorme corrida à produção de material de guerra espalhou-se por toda a Europa. E o fabricante Austro Daimler contribuiu com grande quantidade de maquinário para o exército austro-húngaro. Porsche também se tornou famoso ao criar designs inovadores para aeronaves militares e motores de dirigíveis, bem como tratores de artilharia, como o M17 Goliath, estabelecendo-se como um dos melhores engenheiros do seu tempo. Após o fim da guerra, em 1918, Ferdinand Porsche voltou a construir carros de corrida e, em 1922, outro carro saiu da fábrica, o Austro Daimler. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti 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 No entanto, apesar de ser um dos engenheiros mais famosos da Alemanha, havia um grande problema. Os clientes não chegavam. Nessa altura, o país ainda estava se recuperando das ruínas econômicas da Primeira Guerra Mundial, e a procura de automóveis públicos era quase que inexistente. Foi aí que Hitler recrutou os melhores engenheiros de automóveis do país, incluindo Porsche, e sentou-se para uma reunião importante. O titã louco queria que todos os cidadãos alemães possuíssem um carro que pudesse acomodar uma família de cinco pessoas, e que fosse eficiente em termos de combustível e barato. Tão barato que teria de custar 990 marcos do Reich, o que muitos engenheiros consideravam impossível. Hitler precisava de uma mente criativa para desenhar o seu ambicioso carro, enquanto Porsche precisava de apoio político para sua empresa, de modo a não ter que se preocupar com dinheiro ou finanças. Por isso, em 1934, Porsche e a sua equipe começaram a trabalhar na construção de um dos carros de maior sucesso na história da humanidade, o Volkswagen Beetle, que mais tarde ficou conhecido como Fusca devido à sua forma de carroçaria. Era um carro de duas portas com um motor arrefecido a ar na parte de trás, o que ajudava o motor a ter uma baixa manutenção e tornava a direção mais fácil de manusear. O seu equilíbrio de peso também provou ser muito eficiente em termos de consumo de combustível, com uma quilometragem de 31,4 milhas por galão, o que continua a ser impressionante, mesmo para os padrões atuais. Logo após terem sido feitas 300 mil encomendas para o carro, este foi o maior feito que Porsche tinha alcançado até então, e estava agora pronto para ver a sua criação em funcionamento. Hitler invadiu a Polônia em setembro de 1939, o que levou a Grã-Bretanha e a França a declararem guerra contra a Alemanha, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A produção geral do carro foi imediatamente suspensa, uma vez que a fábrica da Volkswagen começou a dar prioridade à produção de veículos de guerra, sendo um dos melhores engenheiros do país e um amigo próximo de Hitler. Porsche envolveu-se inevitavelmente em projetos militares para o exército nazista, começando a desenvolver veículos militares para todo tipo de terreno e máquinas de combate, tais como chivagem. A versão militar do carro, o tanque destruidor elefante, e o míssil bomba voadora V1. No entanto, apesar de Porsche ser um dos engenheiros preferidos de Hitler, quando se tratava de criar tanques, não conseguiu satisfazer as expectativas do tirano. Houve um concurso feito por Hitler, para ver quem ganharia o contrato para produzir em massa o Tigre, um tanque pesado que seria utilizado na guerra. Com o projeto revolucionário, os seus motores eram muito complicados e excessivamente difíceis de consertar, o que levou a muitos problemas e acabaram por se avariar durante o ensaio. Mas, após perder o concurso para Enchel e filho, Porsche viu-se numa enorme confusão, antes mesmo de apresentar o seu protótipo, já tinha construído 100 chassis para o seu projeto. Para salvar o seu projeto, os alemães transformaram 90 tanques pesados Ferdinand em destruidores de tanques e rebatizaram-nos como antitanques elefantes. A empresa Porsche também utilizou trabalhadores escravos na sua fábrica de Stuttgart, embora a empresa tenha negado estas acusações, e se defendeu alegando ser um pequeno escritório durante a guerra, porém mais tarde admitiu os seus crimes. Após dezenas de pessoas terem falado no final do século XX, detalhando a sua captura e as condições de trabalho forçado nos planos da Porsche às mãos do regime alemão, juntamente com dezenas ou mesmo centenas de pessoas. Em resposta a isto, a Porsche doou milhões de euros a fundos e indenizações para as vítimas de trabalhos forçados. Na época, era uma prática comum, as fábricas alemãs que tinham um grande número de trabalhadores recorrerem a trabalho escravo, muitas vezes prisioneiros de guerra, que recebiam muito pouco ou nada e eram submetidos a trabalhos forçados até a morte. Quanto à patente SS que recebeu do partido nazista, Porsche simplesmente ignorou-a, estava apenas interessado em fazer crescer o seu negócio, e em fornecer o que o governo necessitava naquela época, apesar das suas práticas desumanas. Graças às suas contribuições, a empresa Porsche passou de um lucro de 30 mil marcos do Reich em 1934, para mais de 2 milhões em 1944. No entanto, a sua participação nos esforços de guerra teve um preço elevado. Após o fim da guerra, Ferdinand Porsche foi preso pelo governo francês e enviado para prisão por crimes de guerra, devido à sua filiação na SS e à sua relação próxima com Hitler. Com ele na prisão, cabia agora a um homem pegar na tocha e conduzir a marca Porsche numa direção nova e mais brilhante. E se você estiver gostando do vídeo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Porsche Ferrer herdou o amor de seu pai por máquinas, bem como seu talento, e já tinha construído vários veículos entre eles com essa vingagem, que em alemão significa carro anfíbio. Este carro foi projetado para ser viável em terra e água, e foi de grande utilidade para os soldados alemães durante a guerra. O próprio Ferrer foi preso juntamente com seu pai, e esteve na prisão durante vários meses. De fato, a única razão pela qual foi libertado pelo governo francês foi para que pudesse providenciar o dinheiro necessário para pagar a fiança do seu pai. Ferrer angariou o dinheiro necessário assinando um contrato com o fabricante de automóveis, onde construiu o Porsche Cicitalia 360. Um veículo extremamente avançado para a época. Por mudança de regras na competição, nunca chegou a ser colocado na pista de corridas. Felizmente, Ferrer recebeu a sua parte antes, e conseguiu libertar o pai após 22 meses atrás das grades. Infelizmente, as condições terríveis em que os franceses mantiveram Ferdinand prisioneiro, o que resultou diretamente a sua doença, irreversível, e que o perturbou até o seu último suspiro. Assim, com a saúde debilitada de Ferdinand a impedir o seu regresso ao trabalho, a responsabilidade recaiu sobre Ferrer Porsche, para dar um passo à frente e aplicar as ideias do pai à sua nova empresa. Ficou sabendo que o fabricante de automóveis para o qual tinha trabalhado anteriormente, a Cicitalia, estava construindo pequenos carros esportivos com um motor Fiat. Por isso perguntou a Cicitalia. Por que não podemos fazer o mesmo com peças Volkswagen? Reuniu-se com o diretor-geral da Volkswagen, e fez um acordo que lhe permitiria utilizar as suas peças, bem como a distribuição da sua rede. Estas negociações provaram que Ferrer não era apenas um engenheiro competente, mas também um homem de negócios brilhante. E o mais importante, estes acordos com a Volkswagen deram à empresa Porsche os recursos financeiros de que necessitava para começar a fazer experiências, e a desenvolver os seus próprios veículos, e assim, em 1948, Ferrer apresentou o primeiro automóvel que levaria o nome da família. O Porsche 356 Não era o carro mais potente, nem o mais rápido, mas Porsche continuou a melhorar o design, acabando por torná-lo mais rápido e mais suave de conduzir. Nesse mesmo ano, levou o veículo para uma corrida na cidade de Sbruck, na Áustria, onde obteve uma vitória em primeiro lugar, lançando as bases para o futuro sucesso da Porsche no mundo das corridas. Ferdinand também visitou a fábrica da Volkswagen mais uma vez em 1950, e ficou feliz por ver seu projeto ser finalmente concretizado. Infelizmente, não teve tempo suficiente para ver como o carro ou a marca Porsche se expandiriam por todo o mundo, pois morreu apenas um ano depois, com 75 anos. Pouco depois da sua morte, as vendas do Porsche 356 dispararam, após ganhar uma corrida em Lemens em 1951, e pouco depois, novos modelos como o 356 Carreira também foram oferecidos ao público, conquistando rapidamente os corações de muitos pilotos esportivos e celebridades. Mas embora o 356 tenha sido um ponto de viragem na história da Porsche, continuava a ser apenas uma variação do carro com pequenas alterações, ainda permanecendo reconhecível como a sua marca, até o dia em que um dos filhos de Ferre interveio e introduziu um novo veículo que levaria a marca Porsche a um nível completamente novo. Alexander Porsche, tal como seu pai Ferre, seguiu as pisadas da família desde cedo, e esteve ativamente envolvido na indústria automotiva, mas estava mais virado para o design e não se considerava um engenheiro, mas sim um talentoso artesão na modelação. Após receber formação prática do Departamento de Design de Carroçarias da Porsche, decidiu participar na criação da sua nova geração de automóveis, e começou a desenhar um dos automóveis esportivos mais emblemáticos da história moderna, o 911. O Porsche 911, era muito mais potente do que o 356, substituiu o motor de quatro cilindros do seu antecessor, por um motor boxer de seis cilindros, e destacou-se por ter um motor arrefecido a ar na traseira, que devido ao seu equilíbrio de peso, melhorou a direção e a aceleração do veículo. Ao contrário de muitos outros automóveis esportivos, o 911 não era apenas rápido, mas também muito confiável. De fato, estima-se que mais de 70% de todos os 911 construídos até hoje continuam na estrada. O novo modelo foi lançado em setembro de 1964, e nos anos seguintes, rapidamente se tornou o veículo mais vendido, independentemente do estilo único ou da experiência de condução. Carreira S 911 Turbo, que impulsionaram as vendas anuais da empresa para mais de 20 mil unidades na década de 70, e apesar de já se terem estabelecido como um dos melhores fabricantes de automóveis esportivos, o 911 foi ainda mais longe, ao expandir-se para o mundo das corridas, e este foi outro campo em que a Porsche mais uma vez se distinguiu. O automóvel estreou na pista de corridas no Rally de Monte Carlo de 1965, onde obteve um respeitável quinto lugar. A partir daí, o novo modelo passou a ganhar em quase todos os outros eventos de esporte motorizado, como a Targa Florio, o Paris-Dakar, as 24 horas de Daytona, e vários outros campeonatos de Rally e GT. Tornando-se num dos automóveis de competição mais bem-sucedidos da história, mas por volta dessa mesma época, o Ferrari Porsche renunciou tristemente ao seu cargo na empresa, e uma vez que nenhum dos seus filhos estava interessado em assumir a sua posição, o conselho de família decidiu dividir as ações da empresa, e deixar outra pessoa no comando, marcando o fim do envolvimento da família na empresa. No entanto, a Porsche continuou a atualizar-se com veículos melhores e mais esportivos, consolidando-se ainda mais como uma das principais marcas de carros esportivos no mercado. Mas nada dura para sempre. Um período negro se aproximava da Porsche. E para sobreviver, tomaria uma das suas decisões mais drásticas até então. Em 1986, uma grande queda na taxa de câmbio do dólar, e no custo global da produção de alta qualidade dos seus veículos, causou muitos problemas para a empresa. Em 1991, as vendas da Porsche caíram para 23 mil unidades, o que era metade do número de carros que tinham vendido apenas cinco anos antes. As perdas da empresa ascenderam a 240 milhões de marcos alemães, e no final de 1993, a Porsche mal conseguia sobreviver, vendendo cerca de 14 mil unidades por ano. Pela primeira vez, as vendas de automóveis de passageiros normais a ultrapassaram na América em 1999. No entanto, o projeto recebeu muitas reações negativas, e a razão por trás disso não é difícil de entender. A Porsche, por tradição, sempre fabricou automóveis esportivos de luxo e de alta qualidade, capazes de se apresentarem tanto na estrada como na pista de corridas, mas a construção de um SUV familiar não se enquadrava bem na marca. Para a surpresa de muitos, não só se tornou o veículo mais vendido, como também o favorito dos fãs. O Cayenne podia ter um aspecto diferente, mas continuava a conter as mesmas características que muitos amantes da marca conheciam, como forte desempenho e condução, e a confiabilidade. E graças ao seu luxuoso espaço interior e conforto, as vendas do Cayenne acabaram por salvar a empresa da falência. A Porsche é agora propriedade do grupo Volkswagen, e continua sendo uma das maiores marcas de automóveis de luxo do mundo. E você, o que acha da Porsche? Você tem algum modelo favorito? Você gostaria de ter um Porsche na sua garagem? Deixe nos comentários a sua opinião e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima!